Delegado Valdir, do PR, afirmou que a administração dele, caso seja eleito, será concentrada nas pessoas. Ele se alienta aos principais projetos para a capital. Nós temos um ponto só, cuidar das pessoas. Cuidando das pessoas em todas as áreas, segurança, mobilidade, acessibilidade, limpeza urbana, saúde, creches. Mas nós queremos cuidar das pessoas. E essa é a nossa prioridade em relação a esse projeto que nós temos de pré-candidato a prefeito de Goiânia. Delegado Valdir ainda ressalta a forma de trabalho com o auxílio dos trabalhadores e entidades sindicais. Eu já fiz o convite aqui para que eles participem do nosso plano de governo. Houve um pedido do presidente para que seja trazido das forças sindicais o secretário de trabalho. Mas a gente precisa sentar com as demais. E também eu quero a contribuição de vocês para o nosso projeto político. Porque nós não temos que apenas pedir, mas também oferecer um retorno para aqueles que têm uma pretensão de governar Goiânia. Então, cada um vai ter o seu papel, a sua contribuição nesse projeto nosso. Obrigado.